Dada Maravilha tá ali degustando a revista em que, né, do atleta e tal. Quem te mandou foi o Cacá lá de Santo Terezo, o Cacá é cruzeirense, mandou o presente pra você. Dada Maravilha, contra o Santa Cruz que você já jogou, já, né, já fui artilheiro lá também, mas não é novidade, né. O Atlético tem que chegar junto, né, mas tem a história da dor de cabeça que o Dada vai explicar daqui a pouquinho depois da reportagem. Sim, Marcelo Oliveira liberou a gravação do treino, mas foi só o comecinho mesmo. Depois o treinador pediu privacidade pra montar o time, pra adicionar um pouco de mistério e tentar surpreender o Santa Cruz e não deixar a bola do time cair. O Campeonato Brasileiro é longo, difícil e tentar somar o máximo de pontos possíveis, né, pra depois não ter que correr atrás no final. Então acho que a gente tem um jogo agora importante dentro de casa, sabemos a dificuldade que vai ser, né, então a vitória será importantíssima pra que a gente possa subir ainda mais na tabela. A grande dúvida é se Marcelo Oliveira vai repetir a equipe com três volantes, Lucas Cândido, Rafael Carioca e Leandro Donizete. Uma formação que deu super certo contra o Palmeiras em São Paulo. Donizete acabou até se transformando num homem surpresa. Foi bacana, o Lucas foi super bem, eu também, o Rafa também ali. Teve a proteção, teve a chegada, teve até gol. A outra alternativa seria sacar um dos volantes e colocar um atacante e deixar o time mais ofensivo. O que acha da dupla que tem fome de gol, Fred e Prato? São dois grandes jogadores, né, de muita qualidade e muito inteligente, né, então uma hora ou outra vai ter que atualizar os dois ali, de área. Deixa essa dor de cabeça, pô, como essa livreira ali. Seja qual for a formação, o certo é que está todo mundo em busca do mesmo objetivo. Após o jogo contra o Santa Cruz, o Atlético ainda realiza mais duas partidas antes do fim do primeiro turno. São Paulo no Morumbi e Chapecoense no Independência. E o pacto no time é pela vitória nos três confrontos. É primordial somar três pontos em casa para poder estar sempre brigando pelo título e é isso que a gente vai procurar fazer. Eu acho que não adianta nada a gente fazer um grande jogo contra o Palmeiras ganhar se a gente não manter o mesmo nível de atuação no próximo jogo em casa, né. Então é isso que a gente vai entrar focado para que a gente possa ganhar. Se por dois anos o Galo brigou na parte de cima da tabela, mas no fim não levou o título, desta vez espera-se que a história seja escrita de outra forma. Espero que dessa vez a gente, quando precisar, que é a reta final, a gente cresça e não deixa cair. Já que o foco é o título, eu vou falar com o campeão. Leozinho, eu queria pedir aos jogadores do Atlético para vingar, vingar o Dadá, vingar 71. Como assim, né. Porque em 71, Leozinho, nós fomos campeão brasileiro, mas não conseguimos ganhar o Santa Cruz, não. Perdemos de 3 a 1 lá com o Olé e tudo e aqui ganhando 2 a 0, o Santa Cruz empatou com a gente. Então eu estou com raiva de Santa Cruz. Aí Galo, pelo amor de Deus, vinga o Dadá. Olha a minha cara, olha a minha tristeza. Nós não conseguimos ganhar desses caras. Rebenta com eles. Então vai ser quanto? 4 a 1, Galo. 4 a 1, Galo. Não, para com 4 a 1, pelo amor de Deus. Eu traumatizo o seu Jair. Não, vamos voltar para cá. Daqui a pouco, seu Jair. Vamos voltar para cá. Então é o seguinte. Esse é outro 4 a 1. Escalo o time, hein. O Marcelo está ali, né. Ele está na dúvida. Pelo amor de Deus. O nosso time já começa Bento. Mas não é o Bento de você. Daquele Bento... São Vito. Bento, São Vito. Está certo. São Vito. Agora lá na frente em que ele pode ter essa dúvida aí. Como é que você escalaria, Dadá? Você botaria o Fred? Não, eu já colocava Prato e Fred lá para arrebentar com eles. Tá bom. Para a defesa ficar preocupada. Como é que o Atlético vai fechar o turno agora na análise da Maravilha? 5 vitórias com o que eu fiz. Badá, então contra o Santa amanhã em casa. Aqui, olha aqui. Depois jogar fora com o São Paulo na quinta-feira, dia 14 de agosto. A São Paulo é... 4 de agosto, perdão. E o São Paulo morreu. E depois Chapecoense na segunda-feira em casa. Em casa. Mais outra. Esse é o fechamento do turno. Termina como? Em que posição no turno? Não, não. Vamos ganhar 9 pontos. 9 pontos? Soma aí. Quantos pontos tem o Atlético? Você acompanha o Atlético. Quantos pontos tem o Atlético? Eu acompanho o Atlético. Eu cantei coisas. Eu quero passar. Você fica secando o Atlético. Eu quero... A minha projeção... Eu não consigo torcer contra. De jeito nenhum. Então, por exemplo, Santa Cruz. Vai ser aqui. Eles falam que caiu no outro e está morto. Não é verdade? Então, vai lá. Santa Cruz 3, Atlético 2. Porque vai ter um pênalti no final que o juiz vai dar. A torcida até vai ficar chateada. Não fique chateada comigo. Você tem que brilhar com o juiz. Não é comigo, não. Tá certo? O Dadá vai ficar chateado. O lugar dele não era aqui no nosso programa, não. Era no hospício.